Olá amigos e clientes da Sigma, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou o Felipe Mancini do setor comercial aqui da Sigma. Hoje vamos apresentar um vídeo muito bacana, não é uma promoção, não é nenhuma novidade. É pura ostentação, não é, Rodney? É isso aí, Felipe. Hoje na Sigma, todos os produtos Blackmagic à pronta entrega. Aten Production Studio 4K, a linha de câmeras 2,5 e 4K, Intensity Shuttle, tem muito produto para vocês. É só vir comprar com a gente. Galera, não vamos perder a oportunidade. Valores com dólar antigo. Aqui embaixo do vídeo vai estar a descrição com nossos e-mails, telefone, contato. Não tem mais desculpa. Aqui na Sigma não tem crise. Vem pra cá.